Um dos focos da pesquisa e inovação na área de engenharia elétrica em 2019 é a eficiência energética. A UFPR vem implementando projetos ligados ao tema em parceria com a FUNPAR, COPEL e a Agência Nacional de Engenharia Elétrica, a ANEL. O primeiro encontro paranaense sobre o tema reuniu profissionais no assunto para discutir as tecnologias do futuro. No edital da COPEL, ANEL, tinha a possibilidade de realizar um workshop. Como o nosso projeto é muito grande, dentro das universidades foi o maior projeto do Brasil, então nós resolvemos utilizar essa oportunidade que teria de fazer um workshop e divulgar as iniciativas que estavam tendo. E vocês podem ver o sucesso que está tendo aqui dentro de público, a diversidade de pessoas, empresas, além de acadêmicos. Empresas de inovação na área de eficiência participaram do ciclo de palestras que foi dividido em módulos temáticos. Uma das empresas participantes é a paranaense Smart Green, que trabalha com a telegestão, que é a operação e medição remota de postos de iluminação pública. A eficiência energética é um tema que já vem ganhando um grande movimento dentro do mercado. O maior interesse nosso, além de levar os nossos produtos e mostrar que a eficiência energética pode ser amplificada com a telegestão, também fazer um papel não somente de venda, mas de visualização do futuro, com a implementação da nossa camada de telegestão para o conceito de Smart Cities. A gente vê que isso é uma possibilidade de trazer eficiência energética, não só sobre o conceito da gestão de um prédio ou de uma residência, mas que isso pode atingir a cidade como um todo. Além das universidades e empresas, o projeto de eficiência energética financiado pela CUPEL e realizado pela FUNPAR foi aplicado em outros setores. A cidade de Venceslau Brás, por exemplo, trocou 100% de suas lâmpadas por lâmpadas de LED, gerando uma economia de mais de 300 mil reais por ano. Então, um pacto imediato na satisfação do morador, do cidadão brasileiro, foi na segurança. Também na qualidade de vida, no sentido do bem-estar. Então, o pessoal costuma caminhar à noite, ficava até 8, 9 horas, agora está estendendo mais. Isso já foi perceptível, né? Num primeiro momento, inclusive com bicicletas. Então, o pessoal que gosta de passear de bicicleta, fazer caminhadas, está estendendo para além do horário habitual. Então, vai melhorar muito a qualidade da saúde pública no médio e longo prazo também. Então, vamos lá.